Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma coxinha de mandioca, que é uma delícia. Gente, é fácil de fazer, olha aqui está as mandiocas já descascadas e sem o miolinho, olha, sem o miolinho, porque aquele miolinho, aquela fibra, não fica legal. Então, gente, ó, descascadinha, sem o miolinho, tá vendo, gente? Todos tirados do miolinho e vão colocar uma panela de pressão, tá vendo? Vou colocar aqui e pôr ao fogo para cozinhar. Olha, gente, a mandioca ficou cozida, olha, maravilhosa, bem novinha. Eu vou tirá-la, tirá-la dessa panela e colocar na macia. Olha, gente, que delícia, molinha, já no ponto. Vou colocar nessa bacia. Olha, gente, que maravilha. E outro detalhe, pessoal, a gente tem que amassar enquanto ela está quente. Gente, eu vou amassar com essa garrafa aqui, que para mim é melhor. Ó, para fazer a coxinha tem que fazer assim, ó, tá vendo? Olha, gente. Amassar. Gente, a minha coxinha só tem mandioca e o tempero dela. Não acrescento farinha, não acrescento nada. É só a mandioca. Fica muito boa, gente. Vocês vão ver. Tá vendo? Eu tô amassando. A peça de todos os pedaços de mandioca. Só fica, olha, gente, olha que amassadinho que ficou, olha que maravilhosa. Aqui na minha região é a época da mandioca cozinhar. Essa é a época, o de maio, o de julho. Até julho a mandioca fica boa. A partir de julho a mandioca já não está muito boa para cozinhar, não fica aguada. Olha, gente, vou amassando assim, tá vendo? Olha, pessoal, depois que a mandioca tá bem amassadinha, eu coloco o alinho frito. Olha, isso aqui tá bem morradinho, mas assim que eu coloco. O alinho frito, com sal e uma colherinha de manteiga. E agora, gente, esse aqui é o tempero da massa da coxinha. Eu misturo bem. A massa fica firme, ó, tá vendo? Fica dura, até dura de mexer. Porque a mandioca é bem firme, né? Bem enxutinha, então fica assim. Tá quente, a manteiga tem que colocar enquanto a mandioca tá quente, pra derreter. Mexe bem, até absorver tudo. Olha, pessoal, essa carinha aqui, ó, temperei com cebola, com cheiro verde, coentro, porque eu gosto, na coxinha de mandioca, a comida é muito bem, tá vendo, ó, é bem sequinha. Porque na coxinha não pode ser muito cuidado, senão ela fica, ela vaza. Então, gente, ó, já estou com a mão limpinha. Estou com a mão limpinha. Eu coloco um potinho com água aqui, ó, molho a mão. A mão já está limpa, viu, gente? O que você vai fazer com luva, faz. Como eu estou fazendo só pra mim, então não vou fazer com luva. Gente, daí vocês pegam a mandioca, ó, amassam assim, ó, vou fazer pequenininha, gente. Ó, coloca a carne e junta, gente. E junta a carne com a... Ó, faz o formatinho, gente, de coxinha, olha. Se tiver algum purinho, vocês colocam mais massa. Ó, gente, o formatinho da coxinha. Coloco na farinha de rosca. Olha, gente, e tem uma pra mostrar pra vocês. Olha como ficou, gente, ó. Olha que delícia. Façam, gente. E se gostarem, curta, tá? Escrevam no canal. Gente, olha, essas daqui, ó, foram feitas ontem. Essas daqui são de frango. Então eu coloco um palitinho pra conseguir identificar, né, gente? E essas daqui são as de carne que eu estou fazendo hoje, olha. Tá vendo? Eu fiz agora. Então, gente, olha, fica bem bonito depois de pronto, ó. Então, gente, faça, tá? E se... Música Legenda por Sônia Ruberti